o que que é isso aqui creeper aranha ai jesus que isso cara zebra tem um monte zebra montanhosa que isso mano uma cobra você mata a cobra e mostra o pau ai jesus ai meu deus cara que pombal desgramado e ai zebra se ataca não será que da pra subir na zebra ai 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 socorro ai socorro sai zebra sai me larga filha ai filha da mãe para 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 a minha do coice para desgrama vem me matar essa desgrama pode uma zebra matar no coice sai cobra cadê as minhas coisas ela ta aqui sai para lá zebra eu não me encostei ai filha da mãe ela volta de novo essa desgrama sai caraca velho zebra do capeta por que que ela ta brava ainda ela já não me matou tem que dormir aqui no barranco olha lá filha da mãe hum até hoje eu não sei ai dormiu olha lá ai caraca que susto o barulho foi esse bicho que tem ali ó fica na tua ai opa consegui chegar no topo do mundo olha lá tem uma zebra lá ainda bem que ela ta do lado de lá eu nunca fiquei sabendo pra mim zebra ficava na savana e não em cima da montanha ta pensando que era com cabrito olha a ventania que fica lá cara olha isso é um furacão é o catrina fica na tua ai zebra que se senta com espaço está muito forte ea olha isso é isto é um� é um é um Não, sai pra lá! Sai! Boa, boa, boa! Boa, boa! Boa, boa! 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 1, 2, 3 baús Aí, cara, adoro essa maquinita Deixa ela aqui 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 Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui, aqui Aqui, dois, vai Acordes Isso, maravilhoso O que é isso cara, está tendo tempestade aí, ó Está vindo lá tempestade Acho que o bicho vai pegar aqui, hein Eu tirei a luz aqui, ó Estou com medo desse vento Barulhe esse Caraca, velho Curacão Curacão Cara, que medo A zebra aqui Vai pra lá zebra Vai caçar tua casa A zebra quer entrar na minha casa, cara Sai Que isso zebra Filha da mãe Falei que não ia ter piedade E esse aqui Bastantes É isso aqui É aqui Se tem a ver se tem lugar Se tem a ver se tem lugar Que isso Que é que eu vou fazer Para vocês Um Tinha Bota Vamos lá Vem Tchau, tchau. 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 E agora eu vou lá fora ver qual é que é dessa escuridão. O que é isso? Olha o zumbi ali, ó. O que é, maluco? Você não consegue vir aqui não, Zé? Tem portão aí, ó. Pode tentar. Pode tentar. Espalha a luz aqui, que o bicho aqui tá feio aqui. Vai que nasce aqui dentro. Vai que nasce aqui. Aqui dentro não tem luz, cara. Aqui dentro não tem luz, cara. Olha lá. Vem pegar eu, zumbi, mané. Olha isso. Olha isso. Olha esse trenzinho. O trenzinho do zumbi. É... Vem que o carnalzinho nem vi. Aqui é, maluco. Ah, maluco. Certo. Zumbi. Certo. 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 É... Deu um. Morreu outro. Morreu mais dois. Morreu mais um. Qual é tu, lobo? Lobo mau, lobo mau. Fantasma, cara. Olha isso. Nossa, não vi mais. Fantasma. Sai, sai. Sai de mim. E a zebra? O que é isso aqui? O que é isso aqui, cara? Vem, vem. 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 O que é isso, cara? Verdão. Meu Deus. Não consigo acertar ele. Não consigo acertar. O cara tem duas cabeças. Está quebrando a bagaça. O que é isso? 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 Um cavalo verde. O que é isso? O que é isso? O que é isso aqui? Um escorpião. Um escorpião. E aí, leão? Ele é de boa? O que é isso, cara? Você não faz nada, não? Consegui mais correr, não. O que é isso aqui? Uma pomba. Sai daí, pomba. Olha aquele cara lá, maluco. Vamos pescar. Será que pesca alguma coisa aqui? Será?